Acho que podemos ir embora, então? Mamãe, se cuida. Vamos, meninas! Meu Deus! Alguém passa a outra coisa! O que é isso? O serviço é de porte! Para aí, cara! Pera aí! Devolve a bolsa! Me deixa em paz, cara! Para de correr atrás de mim, será que dá? Me devolve! Sai, sai, sai! O que é isso? O que está vendo? Pera aí! Jiki! Ele roubou a bolsa da senhora Bliss. Jiki, o que foi? Devolva a bolsa agora! Pega aí! Jiki, minha querida! Boa tarde! Sempre é muito bom ver você, sabia? Muito obrigada! Quem são eles? Eles são meus amigos! Esse é o prof, meu tio! Saudações! Saudações! O que é isso? Cumprimenta com respeito! O que você está fazendo? Tchau! Tchau! Tchau!